Oi pessoal, estamos trazendo as últimas notícias sobre o estado da atriz Anne Hesher. Foi confirmada a morte cerebral de Anne Hesher e segundo informações, os aparelhos serão desligados e os órgãos da atriz serão doados. Como noticiamos aqui, a atriz que fez Chicago PD, temporada 6 e 7, como superintendente adjunta Kate, sofreu um acidente em Los Angeles no último dia 5 de agosto, investigações apontam que a atriz estava em alta velocidade sob efeito de drogas quando atingiu uma casa que pegou fogo por completo, causando queimaduras em várias partes do corpo de Anne Hesher. Ela está internada desde então em estado crítico e hoje, dia 12 de agosto de 2022, uma nota à imprensa foi divulgada que afirma que é a morte cerebral da atriz e que não há mais chances de sobrevivência para a atriz de 53 anos. Então pessoal, é aí infelizmente anunciando a morte prematura de Anne Hesher após dias internada. Mais informações eu volto aqui para trazer para vocês. E aí